A LFTV continua recebendo denúncias através das redes sociais e por isso viemos hoje a Buraquinho ver de perto a situação de uma cratera que se formou na calçada da praia. Estamos aqui com Joselita que vai explicar melhor esta situação. Joselita, fala pra gente há quanto tempo, mais ou menos, essa cratera está aberta aqui na calçada. Aí foi aberto na gestão de Márcio. Ele que mandou abrir, contratou, dizendo que ia fazer a alvenaria até a colônia. E aí não foi feito, faltava dois meses pra ele sair do cargo. Inclusive eu falei com o dono da barraca que não ia ser feito isso aí, que era só enganação. Mas o dono aceitou, fez e como foi, ele entregou o cargo e não fez mais. E na gestão agora de Moêmia já veio várias pessoas tirar foto, filmar. E essa semana também tiraram foto, filmaram, dizendo o que ia fazer. E eu estou esperando o resultado agora, né? Porque já caiu dois idosos aí. E espero que esse buraco seja resolvido. Inclusive eu estava fazendo uma vaquinha com as pessoas pra fechar. Mas aí muita gente disse que o pobre Mera da Prefeitura e aí não aceitou fazer. O dono da barraca também já tentou... A primeira pessoa que alugou a barraca fez o lado de lá e esse que alugou agora a tainheira fez o lado de cá. E botou uns pau ali pra gente começar a fazer. Mas isso aí é como eu disse, né? As pessoas ambulantes que trabalham do meu lado, que era pra ajudar porque armava a barraca aí. Hoje não arma mais por causa do buraco, tá do outro lado. Não quis participar e a gente aí não continuou. A LFTV entrou em contato com a Prefeitura, mas até o final dessa matéria não recebemos resposta. A LFTV entrou em contato com a Prefeitura.